Fala pessoal aqui é o Kilo e hoje com mais vídeo pra vocês e hoje com mais um vídeo aqui de PO3 aqui no canal Eeeeee... Bom, Água Roxo, pelo amor de Deus. Bom, tô trazendo um vídeo aqui do mapa Zetsu Bonoshima Esse mapa aqui teve muitas controvérsias, né? Uns não gostaram, outros não. Eu gostei. Calabou, Ristoff, hein? Eu gostei, cara. Esse mapa pra mim ele é bom. Ele não é assustador, não. Aliás, Verhooked é bem mais assustador que ele, mano. Mas... é bom. Ele é mal otimizado, tá? O meu PC ele roda de boa, cara, sem gravar. Na moral. Mas gravando, porra... Eu nunca gravei ele, não, cara. É a primeira vez que eu tô gravando ele. É... Então tá, vou esperar aquele lixo ali, ó. Bem lixo. Beleza? Olha só. Ah, sério? Parou 90, mano. Ah, talvez agora seja um bom momento para distribuir munição. Ah, o que é isso? Cala a boca... Bom... Ali o... o aviãozão. Cadê o airdrop que ele deixou? Ele deixou a airdrop. Mas ok, cara. Vamo lá. A água roxa não vai me servir de nada. A sua única vantagem é a quantidade. A minha é a inteligência. Ok. E aí... Calma. Vou logo ouvir, velho. Tá doidão. Cheirou cimento. Vai vir um double point. Semente. Eu tô com 3 sementes já, velho. Vamos lá, então. Vamos começar o primeiro ritual, opa. 2 vassouras e o mouse Aquilo é o mouse não, tá? Eu que interpreto assim 5 sentidos O raid, vamos ver minhas tia antes Fácil, fácil Ah, esse que vai ser difícil Ele é mais difícil de... Desses meus 3 desafios é mais difícil Também ele tá no último lá em cima, né? Normal que ia ser difícil, cara Calma aí Tô coçando aqui A minha orelha, cara Dá uma tristeza quando o cara não dá faca lá rápido Assim o boneco não dá faca lá rápido Dá uma tristeza Sem emo Beleza Vai logo, mano? Apaga, Rubinho, vai Apaga aí Ok Ok Ah, vamos ver aqui Vassoura Deixa eu escutar Não acho que você não escutar Vou ver a mais risada então Essa risada é bem, é isso mesmo Vamos lá, tá Mas ok Bora lá, a gente tá assim É... Aqui Calma Ah, esse mapa é bem demorado, cara Demora pra fazer as coisas Eu faço KT4, contigo ele lá na hora de 20, mano Olha que as tias são as tias passas É difícil de fazer uma hora de 40 Nossa, eu vi que ele já precisa de um zumbi, cara Tá, bora Não vai dar meu soco Ah, mas eu odeio essas armas aí, cara Acho que eu odeio essas armas mais que os esmigos Os esmigos, eles não te... Eles não travam seu caminho, velho É assim Ah, é assim Não é geral Não é geral Não é geral Certo Cheguei, zumbi Ah, double points no final do round, cara Sério mesmo Final... Final double points Eu ia falar final double points no round Double points no final do round é muito... Muita sacanagem, cara Eu ia pelo menos guardar lá O zumbi é lento pra caramba Ele não vai vim pra me aproveitar Ah, vem logo aí, mano Minha facada não é rápida, cara Aproveitei, mano Aff, véi Eu não creio nisso, cara Ai, meu olho Ai, meu olho Calma Vou estar ardendo Ai, meu nariz Meu nariz não, minha orelha Não dá a cravada Ai, ó Viu? Viu? Viu o teste da cravada? Viu o cabum Não dá pra me pegar o cabum Pega Agora pega Como pode não apreciar uma apresentação incendiária dessas? Eu não aprecio, não, cara Pra mim cabum em... Um mês de round é uma praga, velho Ok Depois do tempo que passei, deveria ter algum desconto Não, não tem, cara Infelizmente é assim Ok Eu até hoje prometi que... Eu prometi que ia... Trazer uma gameplay... Eu prometi que ia trazer um gameplay de... De Grodkrove Até hoje não trouxe, cara Ah, nasceu um Thrasher, velho Pô, mano Ah, é mesmo Eu tenho que fazer o zumbi ficar em... Em... Em fação, cara Ah, porra Falta que esse Thrasher Ele é lentão, mano Vem pra cá, sô Matem! Temos que matá-la! Vixe, tá? Ele é muito maluco, mano Ele é doente mental, velho Não precisava Ai mesmo, tio... Ah, não Peguei já Lávera Saig! Vixe, tá? Ele é muito maluco, mano Acho que ele é perturbado, mano Moral, ele é perturbado Lávera Saig! Pronto! Você foi plantada, planta Faz muito sentido Você foi plantada, planta Talvez, dessa vez O doutor desenvolva os dedos verdes Que não tem nada a ver com gangrena Ah! Ele é muito maluco, mano Na moral Ah, colema Tem que fazer essa tia... Opa! Calma aí! Vou plantar outra semente aqui, mano Ah! Certo Eu espero que o próximo maior não seja aranha, mano Eu quero farmar Ai! Arrumbado Nossa, outra semente, cara Vou virar um fazendeiro aqui, mano Muita semente Semente tem espinho, cara Semente consegue pegar, mano Sangrar a mão toda Mas ok Vou fazer minha challenge Minha challenge, né Minha challenge, né Ai 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 ai, cara Planta aí Agora eu vou lá encher o balde Já posso virar um round Geralmente Geralmente eu fico aqui até o round 5, mano Ai... Fico até o round 5 E depois eu já vou abrindo tudo, mano Ha, ha, ha Cuidado Algumas balas perdidas podem deixar meu balde cheio de furos É, ué Isso não é legal não É, ué Agora sai, ué Tá Transforma aí, mano Por favor Tem mais um Tem mais um Ah, tem mais um Tem mais dois Na verdade Ótimo Aí eu Tem mais chance de fazer Spawnout Thrasher O board tá cheio O que tem ali, cara? Eu vou pôr Minuto sem pegar a KT4, né? Se tivesse a KT4 na round 1 Ha, ha Só com hack Tá, tá pulsando Tem que esperar os mona aqui e o deusão bivinho, mano Cadê os dois? Tinha dois? Cadê o teu irmão zumbi? Aí tá vindo ali, ó Ah, mas tá muito lento, cara Vem logo, mano Tá muito lento, velho Vem logo a One Kill The Zombies Ah, velho Vai se fudendo, cara Tá muito lento Vou tentar fazer spawnar, mano Respawnar, quer dizer Precisa a One Kill The Zombies Tchau